Você nunca põe na manhãzinha, assim, colocada. Toda vez que você faz o gol que eu vejo é uma chapada bicuda. Eu não consigo dar essa chapada fraca. Sempre com bastante força. O goleiro não tem nem... Tá aí não, aquele olhinho aqui, assim, ó. Tá gravando já? Tá. Nossa, gente falando merda aqui. Podia ter falado altos palavrões. Hoje tem Paulinho Guerreiro aqui no canal pra ensinar vocês uma batida que o consagrou com 118 gols no Backhacken em algumas temporadas aí. Você tava falando pra mim aqui, quando a gente tava conversando, que você não consegue fazer essa chapada fraca. Eu vejo que sempre ela faz uma quedinha, assim, principalmente nos seus jogos. É que a gente não pode pôr os vídeos de gols aqui, que senão dá direitos autorais e acaba com o nosso vídeo. Mas tem no YouTube, tá na descrição. Eu vou colocar... No teu YouTube tem esses gols, né? Todos os gols. Gol de falta, gol chutando. Ele sempre vem dar uma tirada no goleiro. Parece que o goleiro não chega. Mas é porque é forte mesmo. É que no vídeo nunca é igual a velocidade real, né? Do negócio. Paulinho, bem-vindo mais uma vez ao canal Brasil Kickers. Obrigado. Instagram dele, Paulinho. Guerreiro Underline10. Já segue lá. Ele tá indo pra Israel. Acompanha todo o futebol dele lá em Israel. A competição é forte. O time dele já eliminou a Inter de Lime... O time que ele vai agora já eliminou a Inter de Milão na Euroleague há uns três anos atrás. O time vira e mexe, dá uma beliscadinha ali na Champions. Então é um time forte. A gente tava até vendo, né? Você tava até vendo os caras que ele vai fazer parte do elenco. Eu vou passar todo um feedback com estatística. Filho de quem também tá no time lá? Filho de Jimmy Floyd, Hasselbank, histórico atacante da Holanda. Espero que esse 2020 você seja artilheiro também. E fique postando no Instagram dele e só fica lá. Melhor jogador de outubro, melhor jogador de novembro, melhor jogador de dezembro, jogador mais valioso do campeonato, artilheiro do campeonato, artilheiro da rodada. Ele é praticamente um jogador da Master League, né? Como que é essa batida? Agora que você já desceu no link lá, viu? As chapadas que ele fez gol. É uma chapada com curva, mas ela desce assim, mano. Eu não sei fazer. Vou aprender hoje. Como você faz isso, Paulinho Guerreiro, meu querido? Vamos que vamos, galera. Vou mostrar pra vocês aí como que faz a batida. É a chapada do Paulinho Guerreiro. Aí sim. Aí, garoto. Vai sofrer hoje, Igor. Ah, só hoje, né? Tô hoje sempre. Quando o Paulinho tá no vídeo... Não, a última foi folha seca, Igor. Tranquilo. A chapada é menos pior. Não, agora que eu já tô com... Já que você desmembrou o meu pulso, né? Agora tá tudo certo. Não, a chapada é a que ele faz mais gol. Ah, então. Ficou melhor ainda. A folha seca eu só tava treinando com você. Primeiro, explica pra gente aonde você pega no pé essa batida. Quando eu vou dar a minha chapada, sempre eu procuro bater com essa parte aqui do pé. A bola encaixa aqui. Encaixa aqui. Aham. Não, beleza. Porque a minha eu pego mais... Pegando mais pra perto da ponta, sabe? Pra fazer esse giro. Porque do jeito que você pega, ela não pega tanto efeito e ela não cai. É, ela não cai. Isso não acontece. Ela não cai. Ela só faz a curva. O seu estilo é mais cruzamento. Mais David Beckham. Sim, claro. David Beckham. Só aqui, ó. Cruzamento no ângulo. A minha chapada, não. Ela é forte e ela sempre cai. Então, mas pra cair tem que sempre ser forte. Porque... Sempre. Então... O cara que vai tentar em casa, o molecado, ainda não tem muita musculatura. Às vezes tem 9, 10 anos, não é muito forte. Ela vai falar que a bola não faz, mas é porque ainda falta potência. É, é potência e jeito. Não é tanta força, mas é o jeito da batida. Porque se você bater... Mas se eu chutar mais fraco, ela vai descer? Vai. Por causa da gravidade, né? Imagina ela sobe e vai embora o resto da vida. Então você, que ainda não tá com tanta força, ainda não é um adolescente pra adulto, que não tá com a musculatura formada pra ter tanta pressão, o jeito que pegar faz ela dar essa descida também. Você pode fazer com curta distância ou com longa distância se tá chapada. Tá, vamos na curta. É, sempre eu direciono, não olhando pra bandeirinha. Mas de qualquer lugar? De qualquer lugar. Sempre posiciono, eu olho pra bandeirinha. Se for uma bola parada. Na entrada da área, principalmente. Qualquer lugar, por causa que essa é a minha referência pra batida da bola com curva. E a distância, vocês que escolhem qual a melhor distância pra você bater na bola. Você vai achando o seu jeito. Três, quatro, cinco passos. Eu dou três passos pra trás. É o suficiente. Já sabemos que você pega aqui no pé. É bem do ossinho pra trás. Do ossinho pra trás. Na verdade, é nesse ossinho aqui mesmo. Ele encaixa a bola meio na curva do pé aqui, na voltinha do pé. É. Eu bato aqui com bastante curva, porque ela vai cair. Mesmo você pôndo a curva pra fora, ela acaba descendo, né? Desce. É muito estranho esse chute. Ou ela vai descendo no gol, ou ela vai descendo atrás ou antes. Sim. Você tem que achar a batida. Claro, você vai treinando, mas ela vai cair. Vai atrás do gol, ou dentro do gol, ela vai cair. Mas o teu pé sobe quando você termina a batida? Ou o teu pé faz só a lateral mesmo? Não, ela vai aqui na lateral só. Ela não sobe muito. Não precisa subir muito. É, só encaixar que ela desce. Encaixou a bola e ia achar a curva. Tudo bem que essa bola aqui, ela pega mais veneno mesmo, porque essa é a réplica nossa aqui que a gente tá usando hoje. Essa é a mais perigosa. Essa é a mais venenosa, igual a jabulana. O Igor vai sofrer. Detalhes vistos? Mais alguma dúvida, senhor Igor? Não, eu acho que eu já posso ir pro meu local de trabalho e sofrer um pouco por quase o quê? Dez minutos? Se tiver legal, a gente quer ficar chutando mais tempo um pouco. Meu Deus. Você termina ela aqui assim, né? Aqui assim, ó. E quando você quer puxar ela pra dentro? Pra cá? É. Nesse canto aqui? É. Você vem na mesma reta da bandeira também. Você vem na mesma reta da bandeira, se eu só engano, é no final. Já viu, né, Igor? Mas você tem um milésimo pra analisar onde o pezinho vai apoiar. Quando ele quer no canto de lá, do esquerdo do Igor, o pé dele veio aqui. Quando você quer pra dentro, o pé se gira mais aqui. É, não vai girar igual na trava, mas ela vai girar um pouco. A curva você vai colocar no meio do gol aqui, né? Que ela vai cair pra lá. Nossa, eu já faço totalmente. Mesmo quando eu chuto pra lá, eu apoio aqui e o que eu trabalho é a rotação. Só que eu engano muito mais quando eu chuto pra dentro ali, né? Eu vou tentar desse jeito seu aí. Mas desse jeito, a chance de você... Se você acertar o gol, eu vou. Por causa da chapada, ela vai sair mais forte e ela vai fazer a curva no gol mesmo. Olha o pé aí, Igor. O negócio é ser rápido pra chegar. Eu tô pro meu... Nossa, eu não, pula. Agora eu vou dar o seu chute, BZK, que você gosta de fazer. Eu bato mais deitado aqui assim, ó. E aí pra ela sair aquela que vai no ângulo forte. Esse chute eu uso mais quando eu vou bater falta longe. Nas pontas, pra cruzamento. Pra ela cair em cima do goleiro. Não uso ela muito pouca distância. Eu vou fazer aqui com muita força pra você ver. Pena, aí é o chute seu. Só que é um chute mais difícil, entendeu? Pra você acertar o gol. Essa é minha, eu sempre acerto. É então, mas eu tô mais acostumado a fazer. Pra mim, é mais fácil eu chutar no gol desse jeito. Se você colocar força, vai sair quase a mesma técnica que a minha. Só que a minha vai com mais curva. E vai mais chance de cair dentro do gol. Se você colocar força, ela vai cair. Fica mais pra lá. Boa. Boa, já foi. Boa, já foi. Tira o domínio. Peraí, você viu quanto tempo pra bola chegar, Tia? Boa. 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 Vamos lá. Mas assim, Paulinho, às vezes não tem a ver com a genética, às vezes vocês têm uma altura parecida, mas às vezes a perna dele é um pouquinho maior. Eu tô vendo que essa perna é mais curtinha e mais forte. Às vezes você consegue encontrar melhor a batida. Será que é por causa disso? O meu tapa, se eu tiver com curta distância, sai uma pancada. Sai e sai direcional. Agora, se você acostumar sempre a chutar assim, não tem como. Você vai perder tempo. Vai perder tempo e o seu chute não vai sair com força. Então você só vai ter um estilo de chute. Se você abrir a perna, você vai ter só um estilo de chute. Agora, curtinha não. Você pode dar aqui e aqui. Eu vou bater uma sem distância pra você ver. Tá bom. A força. É. Sem distância, mas com força. Vai forte, parado. Vai forte. Tem força com um passo só, né? A força da bola nem com curta distância você chega, né? Sim, o goleiro não tem como reagir. Faltas de um passo. Graça. Faltas de um passo. Próximo vídeo. Se você quer ver o vídeo, faltas de um passo, já deixa nos comentários. Quero ver fazer gol no Igor agora. Você tem três chances, Paulinho. Acabou, acabou o chate. Já mexeu, já saiu antes. Você não vai estar vendo a bola. Você não bateu ainda. Estou olhando a bola. A gente colocou três aqui na barreira. É isso aí, galera. Essa é a chapada do Paulinho Guerreiro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, rapazes. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aqui no like. E segue o Paulinho nas redes sociais. Paulinho Guerreiro Underline 10. Você toma também. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.